Fala fofoqueirinhos, beleza? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos! Recentemente eu postei aqui no canal, falei sobre a Mary Brown, de quatro mulheres e um marido, dizendo que ela abriu uma pousada no Arizona e está lá feliz da vida, trabalhando muito, obviamente, mas o negócio está indo muito bem, obrigada! E recentemente ela decidiu dar uma escapadinha das tarefas administrativas da sua pousada e decidiu viajar até Cancún, no México. Está lá arrasando, não é? Pois é, antes de dar mais detalhes sobre a viagem da Mary, que tal marcar presença aqui nesse vídeo? Deixar aquele joinha, porque quando vocês deixam um joinha, vocês ajudam essa fofoca a atingir mais fofoqueirinhos. Então, que tal deixar aquele joinha? Desde já eu agradeço! Mary Brown, recentemente, então, decidiu ir para o México. Deixou tudo para trás, deixou o marido, deixou filhos, deixou as irmãs, esposas, papagaio, cachorro, tudo para trás e decidiu se aventurar em Cancún. Detalhe que ela ficou super apreensiva, afinal, ela não viaja há muito tempo. Então, para ela foi um desafio deixar tudo para trás e viver ali algo diferente, na praia. E digamos que ela curtiu bastante esses seus dias de férias, viu? E o que ela mais gostou, aparentemente, foram as tartarugas. Ela ficou fascinada filmando as tartarugas do quarto de hotel e mostrou elas sendo novamente devolvidas para o oceano. Foi muito bonito de ver. Agora, sabe o que eu pensei? Será que a Janelle, ela inspirou a Mary a viajar? Porque no verão passado, vocês lembram que a Janelle fez uma aventura, se aventurou no trailer? E como vocês podem ver nessa foto, a Mary posou numa escada super colorida lá em Cancún com um sombreiro, que é aquele chapéu enorme mexicano. E na legenda dessa foto, ela disse o seguinte, ela encorajou os seguidores a encontrar as etapas ou todas as peças necessárias para realizar os seus sonhos e chegar finalmente onde gostaria de chegar. Legal, né? Então vamos abrir aspas aí para ler direito essa legenda. Coloque um sorriso no rosto, encha sua vida de alegria, crie felicidade e fique em paz. Profundo, hein? Até porque, gente, gente feliz não enche as paciências, não enche os pacová do outro, né? Vamos falar a real? Gente feliz é isso aí. Gente feliz, só se preocupem. Ser feliz e aí ser feliz o que importa, né? E muitos dos seus seguidores comentaram em seu post, dizendo que ela estava linda, estava radiante, que esperam que finalmente ela viva o seu melhor. Muito bom. Gente, é muito bom ver a Mary viver agora feliz e deixar os dramas, toda aquela coisa negativa para lá, né? Não é verdade? E agora vamos falar sobre a Janela. A gente comentou rapidamente sobre ela aqui no vídeo, mas a transformação dela está encorajando muitos seguidores. Vocês repararam nisso? Afinal, Janel, a mãe de seis crianças já bem crescidinhas, decidiu mudar de vida, melhorar a sua qualidade de vida e está super dedicada à dieta e também à sua rotina de exercícios físicos. Vou deixar rolando aqui algumas fotos para vocês verem. E durante esses anos de reality, a gente viu Janel a conquistar várias coisas, a atingir vários objetivos, mas nenhum objetivo é tão importante quanto a sua vida saudável, a sua saúde. E até em um dos episódios, ela chegou a mencionar que um amigo dela a inspira todos os dias, afinal, o amigo perdeu. Perdeu não, né? Dizem que quem perde acha, então, eliminou 100 quilos. Gente, é muito peso, não é? Imagina eliminar 100 quilos, gente. Comenta aqui se vocês já viveram algo parecido. Eu achei incrível. Imagina, 100 quilos eliminados, isso é ótimo. E esse amigo continua encorajando ela a melhorar a cada dia. É amigo assim que a gente precisa, né? Amigo que põe a gente para cima, que incentiva a gente. Amigo que é bom é esse amigo aí. Além disso, Janel contratou também um personal trainer, que, olha, é linha dura com ela, viu? Fez a menina correr igual um cabrito até o Kenyan. Então, não é fraca, não. E detalhe que, agora, Janel, ela também quer encorajar os seus seguidores, os seus fãs a procurar uma vida mais saudável, uma vida melhor. E ela faz isso. Agora, ela está motivando os seus fãs através de suas redes sociais. Detalhe que, toda orgulhosa do seu sucesso, de sua trajetória, ela postou esse antes e depois aí. Ela mudou bastante, vocês não acham? Agora, uma coisa que me veio à cabeça aqui, sem script nenhum. Será que toda essa mudança da Janel e até da Mary tem a ver com o distanciamento que elas estão tendo do Code? Será que é um efeito aí, um efeito, digamos, um efeito detox de Code? Pode ser, né? Comente aqui o que você achou, fofoqueirinho, da transformação da Janel, dessa vontade de viajar, da Mary. Comente aqui que eu gostaria muito de saber, será que realmente esse é um efeito detox de Code? Poderia ser, né? E para fofocas quentinhas, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações. Porque, quando você ativa as notificações, você fica sabendo sempre que novos vídeos são postados. E fofoca boa, fofoca quente, né? Então, é isso aí. Deixa aquele joinha para marcar presença aqui no vídeo. E me segue lá no Insta também, porque lá eu posto fofocas diariamente. Eu apareço lá nos Stories, eu faço lives nos Stories também. Umas lives mais sem script nenhum, sabe? Tudo que vem na cabeça a gente fala, pois é. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima fofoca. Tchau! 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 Tchau!